Estamos aqui eu, o José Calango, o Batman e o Clayton. Agora nós vamos derrubar esse animal aqui para fazer uma cirurgia. Ele está precisando de uma cirurgia de emergência. Dá uma acalmada nele. O que ele está fazendo ali é o seguinte, ele está amarrando os dois pés, colocou aqui uma corda no pescoço e o objetivo é derrubá-lo. Estou gravando porque para mim é algo novo e eu acho que para muitos também deve ser. Então está aí. Eu não sei se eles vão precisar de mim para derrubar o cavalo, eu vou poder filmar, Clayton. Vai se quiser filmar aqui, ô. Aqui é mais, mais. Agora é você, Clayton. Agora é você, Clayton. Aí já. Ele quase fez em mim, eu fiquei esperando que ele ia cair para um lado e foi para o outro. Vai para o outro. Aí dá. Mais. Aí está bom. Aí. Fique bem. Vocês vão dar um mortal, Nilson. Ah. Não dá um mortal, Nilson. Para o outro lado, para lá. Vamos amarrar de baixo. Amarrar as mãos lindas com a ponta corda. Não sei nada. Aqui não. É de aqui não. Está aí, pessoal. O animal foi derrubado. E... Vai tombar ele para amarrar direito do outro lado. Então, agora aí, eu já não tenho para onde sair. O objetivo de todas as seguranças, essas amarrações, é para o animal não machucar. E também não machucar a pessoa que vai fazer a cirurgia. Então, valeu, pessoal. Um abraço. Está aí o veterinário, Sacalanga. E o proprietário do animal, Cleitão. E o senhor, vamos agora. Obrigado.